Bom dia galera, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu gravo todos os meus vídeos Então vai ser meio que um vlog mostrando como que eu gravo tanto vídeo na rua Quanto vídeo dentro de casa Mas antes, olha minha cara toda inchada Eu vou pra academia Então a primeira coisa que eu faço no dia normalmente é a coisa que eu acho mais difícil de fazer Então vou pra academia agora Aí na volta eu vou começar a mostrar pra vocês como que eu gravo os meus vídeos Beleza, treino finalizado Agora eu vou pra casa, comer, tomar café Provavelmente eu vou voltar pra academia E aí eu vou começar a mostrar pra vocês como que eu faço o vlog E inicialmente eu uso sempre as mesmas lentes Então é a 10x18 ou a 35mm Agora eu tô usando a 10x18 E eu vou mostrar pra vocês também como eu faço todo o setup de iluminação Quando eu vou fazer tutorial ou algum vídeo que eu preciso só de luz artificial Bora lá Então existem três tipos de iluminação Tipo de configuração que eu considero que eu uso para gravar meus vídeos A primeira configuração é a que eu uso para fazer vídeos com o drone E aí é só o drone A segunda configuração é essa que eu tô usando agora Que é tipo vlog Então eu uso só a Canon 80D Com a 10x18mm O microfone Textar que eu vou colocar aqui pra vocês também A marca, o modelo na verdade E um tripé Job que é bem simples Mas essa é basicamente a configuração Tá, então eu vou mostrar pra vocês agora como que tá Então tá aqui ó Então o Job, como eu falei A 10x18mm E o microfone que é esse Tá que está SGC 598 E é assim o setup que eu uso mais simples assim pra vlog E com essa câmera eu tenho a possibilidade também de gravar em slow motion Até 60 frames né, por segundo Mas o que eu acho que é o suficiente pra maioria das coisas que eu faço E a terceira configuração é normalmente que eu não faço vídeos em casa sentado Aí eu vou mostrar pra vocês agora Então essa é a minha configuração Quando eu estou gravando em casa Eu sempre uso essa mesa de madeira E agora tá tudo isolado sem luz Porque eu vou mostrar pra vocês como é com e sem a luz Então agora nós temos luz E basicamente o que eu faço Eu vou mostrar pra vocês aqui com a DJI Então aqui na frente tá a câmera Eu uso a 35mm Porque assim eu não preciso de tanta luz pra gravar Então eu tô gravando a 1.8 Eu uso esse lençol preto aqui Pra tampar essa janela aqui Isso porque essa janela entra bastante luz Então eu não gosto dessa luz interferindo de frente Aqui eu tenho a minha luz principal Que é só uma que eu uso São duas lâmpadas que eu vou colocar a marca aí pra vocês também E é só isso Uma mesa de madeira E esse gravadorzinho aqui que é o Sony Que você já conhece, eu já fiz um review E é assim que eu gravo os meus vídeos em casa Essa é a configuração básica que eu uso É um setup assim, uma configuração bem simples Mas que funciona bastante E eu gosto muito do resultado Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida e sugestão aí De como gravar seus vídeos em casa É só colocar aqui embaixo nos comentários E até o próximo vídeo